Alô, Rovia, tudo beleza, cara? Eu tô saindo de casa agora e vi uma... Tava lendo uma matéria aqui sobre o coronavírus, cara, e linkei isso aí com o nosso público, os motoristas de aplicativo, tá? Sabe que o motor tem a pretensão de proteção e geração de renda. E dentro da ideia de proteção, cara, esse tema é amplo pra gente, né? Então não se limita somente às coberturas de risco que a gente tem no produto. Falando em cobertura de risco, no Brasil não existe clausulado específico pra cobertura de epidemia, tá? Então a maioria dos contratos seguros, eu te digo assim, a grande maioria é quase 100% dos contratos seguros, não cobrem riscos de epidemia. Bom, o motorista eu entendo que tá em risco, cara, e eu acho que talvez você como profissional da área de saúde, que também é motorista, é um tema bacana pra abordar no teu canal. Então eu deixo a dica aí pra ti, cara, se você abordar no canal, eu me comprometo de fazer, junto com o pessoal de marketing aqui do Motora, uma cartilha pra disponibilizar isso semana que vem, e a gente coloca também nas nossas redes sociais, pra conscientizar o pessoal. O que que tu acha, cara? Vale a pena fazer? E aí, pessoal? Vocês viram aí o questionamento do nosso parceiro aí, o Cristiano, que é o cara que desenvolveu o Motora Seguro, e prometeu até conseguir um material aí pra nós, e dar uma despachada nos grupos de WhatsApp, né, sobre o coronavírus aí. Vamos falar um pouquinho sobre ele, já que é a dúvida dele, né? Eu também precisei dar uma estudadinha no caso, e o pior é que não tem nada muito certo, não se sabe muita coisa, assim, nem os especialistas e cientistas têm muita certeza de onde veio o tal do vírus corona. O que se sabe é que ele é parente de outros tipos de vírus coronas, tá? Que eles normalmente atingem mais animais silvestres, tá? Então, o que que acontece? Por algum motivo, o vírus, eles são mutáveis, tá? E ele mudou, e a ponto de conseguir infectar humanos. E o que que acontece? Estamos todos nós em risco de sermos infectados. Até ontem, pelo menos, enquanto eu vi ali, já foram mais de 7 mil pessoas infectadas, com 132, 138 mortes. Alguma coisa assim, tá? Então, a gente sabe que veio de algum animal silvestre. Tudo indica, né? Que tenha vindo ou de cobra ou de morcego, né? Nesse local, na China, onde ele começou a ser, né? Onde ele começou a infectar as pessoas, né? Chamada Uran, se eu não me engano é o nome da cidade, eu anotei aqui no lugar, Uran, isso na China, né? Se vem de muito animal silvestre vivo, mas de 100 espécies diferentes. E o pessoal lá come mesmo, de tudo, não tá nem aí, né? A gente não tá aqui pra julgar o deles, mas é estranho, porque eles comem de tudo. Tem barata, aranha, um monte de coisa lá, eles comem realmente. Entendeu? Então, partiu desse lugar aí, a doença, o vírus se mutou de alguma forma, invadiu o organismo de alguém, esse alguém começou a espalhar pra outras pessoas e tudo mais, tá? O que que acontece? Por que que ele se espalha tão rápido? Porque ele é infectado igual uma gripe, tá? E como que a gente se infecta, na verdade? Como que entra na gente o vírus, tá? Através, normalmente, das mãos. O mais comum é por causa da falta de higiene, tá? Não exatamente falta de higiene, não tomar banho e tudo mais. E sim porque, assim, a gente não lava as mãos o dia todo. Realmente, ninguém lava as mãos o dia todo, porque a gente não tem tempo, tá dirigindo, no nosso caso, aqui falando da gente, né? Que tá exposto, e muito exposto, a um monte de pessoas por dia, tá? A gente não consegue parar de lavar a mão o tempo todo. O que que acontece? A gente tá conversando, daqui a pouco tá aqui, tá com a mão na boca, tá bocejando, tá coçando o olho, entendeu? Que é uma coisa muito comum, e todo mundo faz. Porém, é aí que a gente acaba ficando infectado. Pode ter entrado alguém aqui no meu carro, né? Infectado, né? E outra coisa importante, não é porque tu tá infectado que tu tá com os sintomas. Os sintomas, às vezes, pode levar até 15 dias pra aparecer, que é os sintomas de uma gripe comum. Só que pra algumas pessoas, ele evolui muito rápido. Possivelmente o pessoal que já tem o sistema imunológico um pouquinho mais baixo, tá? Com algum outro tipo de doença, ou alguma coisa do tipo, né? Que o vírus ataca com muito mais força, né? E essas pessoas que ele ataca com mais força, normalmente elas morrem por pneumonia ou falência renal, né? Então, infecção pode se dar pelo ar, por alguém tossindo na minha cara também, espirrando, mas é mais difícil, né? E por isso que não se usa ainda, não se diz que usar a máscara na cara o tempo todo é tão eficaz, né? Mas eficaz nesse momento é a higiene total das tuas mãos e cuidar muito o ambiente onde tu anda. Estou num lugar com muita gente, não encosta de forma alguma na tua boca, nos teus olhos, sem antes pelo menos lavar bem as mãos com água e sabão, de preferência botar um alquim. E a mesma coisa dentro do carro. É interessante ter um álcool dentro do carro, um álcool gel, pra te limpar as tuas mãos o tempo todo, né? Um paninho com água. Entrou alguém que tá com algum sintoma estranho dentro do carro, parece que tá espirrando alguma coisa, né? Esperamos que essa pessoa pelo menos espirre com a mão e tussa com a mão na boca. Não aperta a mão dessa pessoa de jeito algum. Evita apertar a mão das pessoas nesse momento onde o vírus está sendo espalhado. Não aperta a mão de ninguém. Um simples apertar de mão numa pessoa infectada, né? E tu depois pegar e botar a mão nos teus olhos ou botar a mão na tua boca, tu já pegou, já tá infectado também, tá bom? E a gente não sabe se tu vai ser uma dessas pessoas que pode o vírus se agravar muito ou pode simplesmente dar sintomas de gripe. Muita gente que já teve e que já se curou na China, estavam justamente só com sintomas gripais, mas nada além disso, tá? Então, gente, é um vírus perigoso, é um vírus perigoso. Tá matando as pessoas, tá matando as pessoas. Mas ele é irmão de um outro que era muito pior, que foi em 2002. Parece que ele apareceu também. Não lembro onde é que foi, mas foi lá naquela região também. O SARS, tá? O SARS, ele tinha uma mortalidade de 9% das pessoas infectadas morriam. A cada 100, então, 9 pessoas morriam, tá? Esse não. Esse vírus agora, esse corona de agora, né? O que acontece? Ele tá com uma taxa de mortalidade entre 2% e 3%. Não é o ideal. O ideal é que não morra ninguém. Mas tá com uma taxa de mortalidade baixa ainda, né? Por isso que não tá, tipo, o mundo todo totalmente preocupado com isso ainda, né? Porque pode ser que está atingindo algumas pessoas mais fracas, vamos dizer assim. Já se espalhou em 12 lugares no mundo, parece. Em alguns desses lugares não era exatamente isso. Era uma gripe normal. Que nem aqui, aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, parece que foi identificada uma pessoa que podia ter, mas na verdade ela estava com uma gripe comum, né? Um H1N1 aqui. Possivelmente não tinha tomado a vacina da gripe todo ano, que a gente tenta fazer em todo mundo, né? Então, tava com um H1N1 normal. Mas como os sintomas são gripais, acaba que se tu tá com uma gripe muito forte e tu veio de algum desses locais onde já tem um grande número de pessoas infectadas, principalmente o pessoal que veio da China e ficou doente, esses, sim. O pessoal que veio de lá, teve contato com o pessoal de lá, né? E chegou aqui, ficou doente e tá ruim, tem que procurar um atendimento médico o mais rápido possível. E por isso, muita atenção ao pessoal que trabalha no aeroporto. Não custa perguntar pras pessoas, quando elas trabalham no aeroporto, de onde elas vêm, né gente? De onde elas estão descendo? Elas estão vindo da China, estão vindo dos Estados Unidos, estão vindo aonde? Então, os cuidados básicos são esses. Higiene, principalmente, não compartilha objetos de forma alguma, nenhum tipo de objeto que tu vai colocar na boca, por exemplo, talheres, colher, copo, garrafa d'água, essas coisas todas. Não compartilha, não encosta em ninguém e bota a mão na tua boca. Alguém entrou no teu carro, botou a mão em algum lugar, tal, tal, encosta depois naquilo ali e bota a mão na tua boca também. Então, esses são os cuidados básicos, né? Falei do meu jeito, meio atravessado, meio agitado, meio selvagem, porque a intenção é que todos nós entendam isso aí. Não adianta eu ficar falando de forma técnica aqui e o pessoal não entender exatamente o que eu estou falando, não é verdade? Então, falei do jeito que eu sou sempre e do jeito que eu acho que eu consigo passar a mensagem para todos vocês. Cristiano, muito obrigado pela pergunta, né? A gente estava conversando ontem, só para deixar bem claro, né? E ele falou sobre isso comigo, a gente só vai fazer um vídeo sobre isso, né? E ele deu a ideia de fazer um vídeo, né? Então, ele faz um videozinho, vai fazendo a pergunta, vamos montar um vídeo legal no canal para espalhar para as pessoas aí. Ele vai trazer o material para a gente logo depois em PDF, para poder mandar nos grupos de WhatsApp para a gente começar a se cuidar um pouquinho mais. Não esqueçam, a gente está sempre exposto, sim, muito exposto, porque a gente tem uma circulação de gente muito grande dentro do nosso carro, a gente está em ambiente fechado também. Não custa abrir o vidro um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Mesmo com o ar ligado, entendeu? Não custa, tá? É o que a gente pode fazer nesse momento, né? Mais para frente, se a coisa piorar, a gente pode fazer isso. Só para avisar que vai ter uma criança. Eita, eita, eita. Vamos ver para onde é que é essa corrida aqui. Já vou parar, já vou fazer a volta, já vou cancelar. Um grande abraço para todo mundo, gente. Fiquem com Deus. Um abraço. Espero que façam muitas corridas. Quem gostou do vídeo, dá o like. Vamos esperar o material aí que eu já vou espalhar para todo mundo, como sempre, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá o like. Quem não gostou, dá o dislike. Comente sobre o assunto, se gostou do vídeo ou não, se achou importante ou não. Mas eu sempre acho importante, né? Citar essas coisas que estão acontecendo aí próximo de todos nós e a gente está correndo muito risco também, tá bom? Vamos cuidar, pessoal. Higiene pessoal, principalmente sem compartilhar objetos com ninguém, tá bom? Um abraço, né? Quem gostou do vídeo, like. E quem não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa a bosta do sino, que eu acho que eu ia repetir alguma coisa aí. Fui!